Música Tá suave agora, do começo ao fim Não tem problema, me sinto um querubim Você é o campeão da temporada Pega a temporada pra você Só que a de hoje você deixa pra mim Não tem problema, um dia da caça O su caçador é ponto de vista Realmente, mano, já me sinto vencedor Sabe por que? De verdade, não é truta Porque mando flow também, mando ideia Eu já me sinto vencedor a partir do momento Que sobramos pela pateia Mano, 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 mano Eles falam, caralho, moleque, na hora Nossa, nossa, meu Deus, homem Ele nova, manda um pouco foda E agora, de verdade, sei que você é cabuloso Mas não ache que vai passar fácil Se não tem esforço É, nunca achei que ia passar fácil Eu sei, mano, que eu preciso de esforço Você acha que eu virei campeão da temporada De um dia pro outro Eu corri, mano, toda semana Todo sábado, mano, eu tava aqui Batendo em qualquer cara que vinha na minha frente E se dizia MC Ele falou que eu ganhei a temporada Olha as ideia aqui desse mano Deixa eu ganhar hoje É, porque você ganha hoje Só se eu tivesse deixando Só assim Abaixa um pouco o beat, por favor Porque, meu parça, eu quero que eles me ouvem Pra me mandar rimar aqui, por favor Porque, mano, eu já ganhei esse round Mas ainda tenho coisa pra falar Você falou, mano, que eu sou campeão Que você vai me ganhar Eu sei bem que é de um esforço E dessa coisa você tem que aqui lembrar O que faz o cara ser campeão Não é o tanto que ele ganha Quando ele aguenta apanhar Primeiro round, finalizado Como que vamos Barulho quem gostou Todas as imagens de mitolas Legal Barulho quem gostou Todas as imagens de basquets Basquets 1 a 0 e tudo que vai Barulho quem gostou Estou volto a você senhorito Senhorita, mussarelo, calabresa Com a mão pra cima Por favor Vai, Cracolândio, calma Calma, calma, Cracolândio Levanta a mão pra cima aí, geral, caralho Yaê, tio Geral DJ Eder DJ Eder DJ Eder DJ Eder Bandeira 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 Boladão em sabotagem É o rap É o funk O que vocês querem ver É o sangue Boladão em raridade É o rap É o funk O que vocês querem ver Sangue Bandeira Wou 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 Mata ele Aquele papo que eu disse de quanto que você aguenta apanhar É sobre apanhar sem cair, por que parça? É sobre levantar, não que apanhar seja certo Porque eu tenho minha essência Tipo o Nate Diaz contra o McGregor, eu posso resistência Eu tenho a resistência e dou o tiro certo quando eu acerto Porque eu sei mano que quando eu bato no meu adversário é a queda É a queda certa, porque eu sei que ele vai cair E se eu tomar vários murrinhos e não cair, eu vou ser o único ataque Cê entendeu? Tive uma alma, uma bomba atômica e pudino Eu falo na dicção, mas eu continuo interagindo Continuo desenvolvendo, em qualquer coisa eu posso falhar Mas eu não posso falhar numa coisa, na ideia que eu tenho pra passar Goal! 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 Grubau! Grubau! Rima de 3, 2, 1, Rima! Não tem problema que eu passo no peribolado Cê sabe né meu mano, desse cara eu tenho dó A vida é resumida enquanto o água e tá fofo a apoiar O Whindersson disse isso com o popó Vai tá suave mano, porque eu tenho esforço Bate gente, vai cair, levanta e tenta de novo É só se tá deixando, cês não tão percebendo Cê deixando, cê aqui vou me esforçar do mesmo jeito Eu só preciso de mim mesmo Porque a vida é foda, passando vários venenos Mas não tá suave, cê sabe, nem eu não tô mentindo Se ele joga o veneno, nós vindo e segue sorrindo Você acha que você é o primeiro que é difícil? Isso não é previsível Desculpa né mano, eu vou queimar seu fusível Superstima a vontade, mas não chega no meu nível Calma, calma aí, vamos lá, só pra ver hein Bárilho quem gostou das imãs de basquê Uhul Bárilho quem gostou das imãs de mitolas Uhul Terceiro round rapaz, é caralho Quem começa? Basquê, é você que começa irmão Situação delicada Caralho Quem que é batalha boa, grito o quê? Caralho E aí torcida do Corinthians encosta na batalha galeta Caralho Vem gerar o caminho pra cima, ei Vem gerar o caminho pra cima, ei Vem gerar o caminho pra cima, ei E celeste caralho E celeste caralho Oh 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 Já vai brindar o veneno antes fosse Já bebi muito veneno E ele nunca deu seu doce Cê entendeu? Eu vou te falar Entre beber veneno, prefiro beber Água pra purificar Cê falou que vai ganhar, que vai se esforçar Isso daí beleza Eu posso até admirar Se esforça da hora, continua e mantém Mas hoje você perdeu, se esforça Semana que vem Semana que vem E depois que ela faça, vou me esforçar Lá também, não tem problema Mano, essa é ironia O esforço é sagrado, o esforço de cada dia Ei, porque eu faço freestyle que vem Não tem problema mano, no rap nós vai além Eu tô bebendo o tiquete Veneno, já mantém Nós não escolhe o que bebe, nós bebe o que tem Oh 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 Olha o corre, eu não bebo isso não E o veneno cê morre Cê tem que entender Isso não é um frete, usa a consciência Não é toda a água que mata a sede Não, 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 não Isso é verdade Só que o que ele falou agora é uma atrocidade Beber o veneno não é literalmente verdade Isso é só uma metáfora para a dificuldade Aí você bebe e morre A dificuldade é deixar o veneno de lado E fazer o seu corre Cê tem que ter meu parça, cê é um vacilão Se esforça e bate com a cara na parede Esforço nem nada sem direção Nada sem direção Olha o que agora falou esse ramelão Irmão, para, tá passando vergonha Não é o que eu quero beber É o que a vida me proporciona Rapaziada, eu não entendi Da hora legal Ele falou um bagulho nada a ver E só gritou no final Sabe o que a vida proporcionou para você? Você vinha aqui para a batalha e hoje perder Isso é o que você está dizendo O jogo virou Olha quem está bebendo veneno Essa é a verdade Entendeu a metáfora sobre que a dificuldade Mano, eu nem bebi veneno O que você está falando? Só está olhando para a plateia E só está teatrando Eu bebi o veneno E o Basque improvisa Bebo o veneno E custo o punchline corrosiva Nossa, nossa, nossa Mas que rima poderosa De repente o Basque virou uma serpente venenosa É o improviso Te mata de dentro para fora Porque meu pistolinho É mais corrosivo Barulho do terceiro Altezonar S3 E aí, Marcia É pra todo mundo brigar E aí, Marcia Aí Barulho quem gostou das imãs de Basque Barulho quem gostou das imãs de VITOLAS Liga o flecha é Colas para a próxima fase, família! Mais um! Muito, muito, muito barulho!